Rapaziada, tá viralizando demais esse tweet aqui da página São Paulo FC Da sinceridade, ele fez um e-mail pra Federação Paulista perguntando Se o São Paulo foi rebaixado em 90 ou não E se liga só a resposta da Federação, hein Bom dia, no regulamento do Campeonato Paulista de 90 Não havia previsão de rebaixamento Mas sim da classificação para dois módulos da mesma divisão ou da série Para a disputa do campeonato do ano seguinte Baseado na classificação Referidas normas visaram alterar as divisões do futebol paulista ao longo dos anos Para se adequar às mudanças do calendário à época Sem prejudicar os clubes Sendo, portanto, a mesma divisão ou série do ano anterior Portanto, o São Paulo FC não foi rebaixado Mas pelo fato de ter encerrado a 15ª posição em um total de 24 clubes Teve que participar do segundo módulo É, rapaziada O que você acha aí dessa resposta da Federação Paulista, hein Muitos ídolos do clube responderam sim que o São Paulo foi rebaixado Mas ainda tem essa polêmica aí Os São Paulinos falam que não Os que não são São Paulinos falam que sim E aí, o que você acha? São Paulo foi rebaixado ou não?